Sempre que eu falo algo referente a futebol, meu editor coloca algum jogador do meu time chorando ou a gente sendo eliminado, então eu tento não falar pra não me estressar, sabe? Entretanto, na final da França contra a Argentina, eu acho que a maioria de vocês forceram pra Argentina, eu pelo menos forci, foi bem maneiro. Mesmo sabendo que tem toda essa rivalidade com o Brasil, sabe? E não só isso, também o lance do Macaquito. Que eles ficam chamando a gente de macaco, mano, o tempo inteiro, sabe? Jogar um jogo contra a Argentina, mano, é bem complicado. Mas então a gente pensa que são poucas maçãs podres e não o pomar inteiro. Mas acontece que teve duas coisas que tem total relação com o Messi e racismo. Por exemplo, eu vi um vídeo de uma criança, literalmente uma criança, cara, com uma camiseta do Messi e ele tava vendo um macaco. E ele começou a chamar aquele macaco de Vini Jr. Vocês tem noção disso, cara? Que uma criança que certamente só é desse jeito, sabe? Por conta de uma cultura que é criada. E tem o aval pra chamar um macaco com o nome de um jogador que é negro. Que inclusive tá lutando horrores lá, cara, contra o preconceito que ele sofre e muita gente também, cara. Mas e essa cultura aí na Argentina que o menino segue? Ela é criada por quem? Depois que a seleção da Argentina com o Messi ganhou um outro campeonato, pessoal, ele estava em um ônibus voltando do jogo. Ou seja, ainda sendo profissional, sabe? No ônibus da literalmente seleção, cara, com a camiseta da seleção. Eles começaram a cantar uma música ali que é racista e também homofóbica. O jogador que tava em live ali na hora foi meio que avisado, sabe? Que tava começando a música e ele fechou a live. Tipo, eles sabiam que era algo errado assim, sabe? Então alguns jogadores se pronunciaram, se desculpando e tudo mais. E então o que a gente espera do Messi? Literalmente o capitão e um cara gigantesco, né, velho? Que inspira tantas pessoas. A gente fala que o Brasil, ah, é o país do futebol, mas realmente na Argentina, cara, é muito engajada mesmo. E o Messi pra eles e pra muita gente é um ídolo absurdo. Então o que ele faz quando ele vê que tem um menino usando a camiseta dele chamando o macaco de Willen Jr.? Quando todo ônibus, ele tá junto, sabe? Tá cantando uma música racista, o que que ele faz? Bom, ele não faz nenhum pronunciamento, ele simplesmente não fala nada. O Messi aparentemente é meio que uma vergonha, cara, e a gente precisa falar sobre isso. Sim, eu acabei de perder 500 reais em um segundo, isso aí é pra poucos. Mas calma que eu joguei agora 1k aqui e olha só, subindo, multipliquei por 2. Esse aqui é o Crash e eu tô na John Batch, gente, que tem vários jogos pra te se divertir. E é claro, sendo maior da idade, com uma responsabilidade absurda mesmo, vocês não são bobos e sabem muito bem como é que é um cassino. Não é renda extra de jeito nenhum e usando meu código Utopia, a diversão melhora porque tu vai ganhar vários benefícios aqui dentro. E esse aqui é o jogo chamado Double. Jogando no branco, tu vai multiplicar por 14 e se acertar aí nas outras cores vezes 2. Eu joguei mil reais no verde e olha só, a cara começou a girar e realmente caiu. Mas é claro, aquela coisa eu poderia ter perdido, sabe? Não tem como prever. E imagina se realmente tu coloca no branco e multiplica, cara, colocando 100 reais e vira 1.400. E por incrível que pareça, não é a coisa mais rara do mundo, sempre tá caindo no branco. Eu até mesmo já mostrei pra vocês, eu vencendo aí, multiplicando no branco. No Crash, basicamente, tu coloca o dinheiro e quanto mais subir, mais multiplica, mas tu tem que tirar antes de crashar. Tu pode depositar por Pix e é cada amigo que tu convidar usando o teu link no primeiro depósito que ele colocar 50 reais e tu já vai ganhar 20. Então imagina, manda pra um monte de amigo aí que joga que tu vai fazer o dinheiro. É John Bette e qualquer problema que tu tiver, entra em contato com o suporte, porque eles com certeza vão resolver pra ti e código utopia pra ganhar um monte de benefícios, tá bom? O jogador que gravou eles cantando a música foi o Enzo Fernandes e ele joga no Chelsea. O que acontece? É lógico que o cara que tava fazendo a live, sabe? Ele foi muito mais criticado, por assim dizer. Principalmente porque também ele joga no Chelsea e o Chelsea não deixou barato, até porque eles tem vários jogadores que são negros e também franceses. E a música zombava especificamente com isso. Até mesmo os jogadores do Chelsea começaram a se pronunciar, sabe? Não aceitando o que aconteceu. E então o time falou que ele ia abrir uma investigação e o Enzo então fez um pedido de desculpa. Meio que a mesma coisa de sempre, mas beleza, pelo menos ele falou alguma coisa que isso aí não condiz com as crenças dele. E que todos estavam muito felizes ali, que foi no calor do momento. Algo interessante é que essa música que eles cantaram aí, na verdade, já tinha sido cantada em 2022 pela torcida da Argentina, sabe? E já tinha dado problema. E pra vocês entenderem a doideira é que depois que eles cantaram a música, gente, o subsecretário da Argentina falou que os jogadores deveriam se desculpar. Ou seja, o normal, o recomendado, eu imagino, né? Cara, de um subsecretário falar. Só que daí o presidente da Argentina, em vez de apoiar, sabe? Ou realmente cobrar os jogadores também. Ele foi lá e demitiu o subsecretário, cara. Simplesmente não tem como tancar, sabe? Parece que quando a questão é racismo na Argentina, quanto mais omissão e silêncio é melhor. Como se eles não pudessem falar sobre o racismo por ser algo mais normalizado. E não normalizado a criminalização do racismo, mas sim a prática. É claro que não tem como a gente generalizar, sabe? Até porque isso é muito errado, mas por que que acontece isso tanto na Argentina? Em joguinho online, cara, se tu é brasileiro, cara, e tem um chat, sabe? Seja em áudio ou texto. Se é um argentino, sério, mano, 99% dos casos ali, cara, tu vai sofrer preconceito. E tu pode ouvir pela voz, mano, sabe? Que é uma criança geralmente falando merda. Te chamando de macaco e mais um monte de coisa. A quantia de histórias também que tem de brasileiros que já sofreram preconceito viajando pra Argentina também, cara, não cabe em um vídeo. E daí eu não quero que vocês pensem no Messi ou na Argentina, cara. Imagina que isso aí foi no Brasil e que, sei lá, cara, foi o Neymar cantando uma música racista homofóbica. O que que ia acontecer, cara? Ele ia sair em todos os jornais, todo mundo ia cancelar ele de todos os jeitos. E se ele não se pronunciasse, cara, não pedisse desculpas, assim, absurdamente de joelho, como deveria ser, né, cara? Ele ia ficar cancelado. E por quê? Porque quando um cara absurdamente grande, assim, faz esse tipo de coisa, Ele tá influenciando muita gente mesmo, sabe? Dando o aval ao racismo. Mas na Argentina, aparentemente, ninguém se importa. E a prova disso é realmente a omissão do Messi. A FIFA começou a meio que investigar, sim. Só que o Messi e a associação também do futebol argentino não deram a mínima, só ignoraram. Tem aquela história que se tu senta numa mesa que tem 10 nazistas, cara, tu vira o décimo primeiro. Quem cala, consente. Nem sempre tudo isso é verdade, sabe? Mas nesse caso, cara, eu não consigo parar de pensar no motivo do Messi não se pronunciar. Será que é talvez pelo fato que ele concorda com essa música aí, ou com o preconceito? Porque se isso aí tá acontecendo muito no teu país, no teu time, na tua seleção, e tu não se pronuncia, Tu vira simplesmente mais um, tu não tá lutando contra? E se ele não fala nada pra proteger a imagem dele na Argentina? Porque se ele falar algo pra muitas pessoas que já tem preconceito, sabe, ele vai ser mal visto. A Toshimas não mudaria nada, quem é preconceituoso vai ser pra sempre. E não é verdade, cara, porque isso aí tem que mudar uma hora. As crianças que ficam xingando a gente num joguinho, sabe, são as que vêm essa eleição lá, cantando coisas racistas, cara, e essa cultura aí acaba se solidificando. Se o cara viesse com todo o poder descer o Messi, sabe, se pronunciasse sobre a música, ou sobre crianças usando o nome dele ali, cara, comentando racismo, alguma pessoa, alguma criança, alguma pessoa iria pensar, cara, peraí, sabe, tem que mudar alguma coisa. Mas quando as próprias autoridades autorizam o racismo e depois ignoram as consequências, porque não tem consequências, cara, dando isso aí, sabe. Um país que tem fama de ser racista porque tem muito racista. Eu acho que deveria existir punições super graves pra esse tipo de coisa dentro do futebol e papo de banimento mesmo. Ainda mais pra jogadores, cara, que fazem isso aí vestindo a camiseta da seleção. Messi é um monstro, mano, o craque, eu sempre torci pra ele dentro do campo, sabe. Mas na moral que, vendo tudo isso, cara, ele é só uma vergonha mesmo, sei lá. Dá a tua opinião aí, até o próximo vídeo e tchau.